Estive essa semana lá no reteiro, entre o reteiro São João e o Jardim Dois Corações. Estive essa semana com o pessoal lá do bairro e o pessoal pediu, não tem nenhuma área lá de lazer. Estou entrando com esse pedido aí. Inclusive, dia 21 de junho, estarei com o prefeito, às 15h30. Queria convidar toda a população do reteiro do Jardim Dois Corações ali, que compareça lá. Que eu vou estar com o prefeito ali na igreja, neste local, para que possa pedir essa academia, melhorias para o bairro ali. Para entrar em contato com o vereador Silvano Júnior, pelo telefone 3238 1131 ou pelo e-mail silvanojr.com.br.